A primeira vez que eu vi você Meu grande amor, não quis acreditar E mesmo assim aconteceu A primeira vez que eu vi você O vento pela rua assobiava um chamamento A primeira vez que eu vi você Senti no seu olhar a luz do entardecer Aprendi a sonhar antes de adormecer E a vida foi chegando de uma vez E o amor se fez Estas coisas acontecem uma vez E o amor se fez Quem me dera ter você mais uma vez Pois quando o amor se vai A gente não me esquece mais Assim nos olhos vem do suspiro O bem me quer se desfoliou Vai batendo o coração Porque encontrei meu grande amor Marquei o dia, marquei a hora No calendário que o amor fez A estação da paixão A minha primeira vez E o amor se fez Quem me dera ter você mais uma vez E o amor se fez Estas coisas acontecem uma vez Pois quando o amor se vai A gente não esquece mais Nasci nos olhos e nos suspiros O meu me quer se desfoliou Vai batendo o coração Porque encontrei meu grande amor Marquei o dia, marquei a hora No calendário que o amor fez A estação da paixão A minha primeira vez A estação da paixão A minha primeira vez